Toda mulher sonha com o príncipe encantado e eu sempre sonhei com o meu. A minha mãe sempre ensinou que a gente deveria fazer uma carta para Deus, apresentando diante dele as qualidades de um marido que a gente queria. Então desde pequenininha eu já tinha minha cartinha. E fui bem específica com o Senhor, com cada detalhezinho que eu esperava do meu marido, as qualidades que na época eu achava importantes, que ele fosse carinhoso, amoroso, querido. E mais para frente eu fui reformulando essa cartinha e fui representando mais qualidades diante do Senhor. E hoje olhando para o Dudu, eu encontro nele muito mais do que aquilo que eu pedi para o Senhor. Então o Senhor realmente me surpreendeu. Bom, desde pequeno eu conversava com os meus pais e falava de como eu queria ir minha esposa. Da mesma forma eu pedia a Deus para que os meus sonhos de casamento se realizassem. O tempo passou e eu continuei orando, até conhecer a Dai. Eu quando conheci ela comecei a fazer várias perguntas e tudo aquilo foi me completando, foi me chamando a atenção e eu vi que com paz no meu coração que ela iria ser minha esposa. Em abril a minha amiga Bárbara ia casar e eu não tinha um par para entrar no casamento dela. Então ela com o Divago, pegaram a lista de amigos deles e foram atrás de um amigo para entrar comigo. E o Divago lembrou do Dudu. A gente não se conhecia, a gente ia se conhecer num retiro. No retiro da Donete de Joinville. Eu me preparei para ir para esse retiro. Fui para a Bárbara e o Divago e no carro eles ficavam o tempo todo brincando comigo. Que eu ia encontrar o Dudu e que se eu estava preparada. Só que a hora que eu cheguei no retiro, a primeira pessoa que eu me encontrei, também. Estava ali no hall de entrada e quando eu vejo o Divago chegou com a esposa. E daí eu cumprimentei o Divago e quando vi saiu uma menina muito bonita, morena. E eu olhei, nossa, essa menina é muito bonita mesmo. E ali me chamou a atenção, mas eu me mantive, me fiz o edifício, né? Como sendo mais uma menina do retiro, tranquilã. E ali a gente se conheceu. E depois do retiro a gente começou a conversar. E a gente trocava mensagem, conversávamos bastante pelo MSN. Todos os dias, às 6 horas da tarde, a gente não combinava, mas ficou meio que acertado entre os dois. Assim, às 18 horas, a gente entrava no MSN e começava a conversar, né? E lá as perguntas continuavam, né? Eu perguntava várias coisas para dar e ela também perguntava várias coisas para mim. Ia ser minha formatura. Eu ia me formar e eu convidei ele para vir para Curitiba, para ir na minha formatura. Mas a gente já estava conversando bastante, a gente já tinha demonstrado um para o outro que a gente estava se gostando. Aí quando ele veio para a minha formatura, ele me surpreendeu com o pedido de namoro. É, eu uni o útil com o agradável, né? Ela estava se formando e daí eu fui lá, comprei uma joia para ela, uma pulseira. É uma pulseirinha de braço. E daí dei para ela, daí quando ela abriu ali, ela ficou toda faceira e tal. Aí me agradeceu, daí eu peguei, tirei um bilhetinho e lá estava escrito, quer namorar comigo? Daí ela ficou toda alegre, me abraçou e falou que queria. Foi naquela hora, fiquei muito feliz e dei uma chance para a gente realmente ser feliz, né? Realmente se conhecer. Deu uma chance em nada, estava totalmente apaixonado por mim. Não estava ainda. E eu vi ele, achei ele uma pessoa interessante, mas eu confesso que tem algumas coisinhas nele que eu não gostava muito. E uma das coisas é que ele usava o cabelo muito penteado. No retiro eu olhava aquele cabelo e falava, ai amiga, que vontade de ir lá e bagunçar o cabelo desse rapaz. E eu achava que o meu cabelo arrasava, né? Cabelinho bem penteadinho, bem arrumadinho. E depois ela falou que era a pior coisa para ela, meu cabelo bem penteadinho, lambido para o lado. E quando ele me pedia um amor, passou um tempinho, a primeira coisa que eu fiz foi bagunçar o cabelo dele. Eu aproveitei e cortava, e arrepiava, e ficou bem bonito. Tirou óculos, aí fez usar lentes, mas tudo valeu a pena. Eu peguei e falei, ah, então vamos lá conversar com o seu pai, né? O meu sogro, capitão da polícia militar, aposentado. Primeiro momento, assim, ele não dava muito sorriso para mim, né? Mas sempre me recebeu muito bem. E lá fui eu, né? Conversar com o sogro policial. Nervoso, mas comecei a conversar e tal. E meu sogro, ele também aceitou. E hoje o contrato foi assinado, né? Não tem mais jeito, o sogro vai ter que me aturar aí agora, para sempre. E depois de algum tempo de namoro, quando a gente já estava bem decidido do que a gente queria, o Dudu me surpreendeu com o pedido de casamento, com um anel bem lindo. Foi um momento muito especial, assim. É, eu decidi, né, que muita paz no coração, que ela seria minha esposa. E deu certo, né? O nosso relacionamento foi se unindo, foi dando certo. E graças a Deus, hoje a gente está casando. E a gente está casando. E a gente está casando.